Olá, vamos discutir hoje um importante tema da sociologia, que é o debate que cerca a polarização modernidade e pós-modernidade. Trata-se de um tema extremamente vasto, a literatura recente é extremamente diversa e abrange autores dos mais diversos matizes. Para fazer um pouco da reflexão hoje a respeito da modernidade e da pós-modernidade, vamos recorrer a um pequeno texto escrito por Adolfo Sanches Vázquez. Este texto não vai, naturalmente, contemplar todos os elementos constitutivos do debate. No entanto, apresenta uma porta de entrada para compreendermos um pouco o que se esconde por debaixo do tal pensamento da pós-modernidade. É importante observar que o leque dos autores pós-modernos é bastante diverso. Podemos encontrar aqueles que são declaradamente pós-modernos, como também aqueles que não se identificam com a pós-modernidade, muito embora os elementos constitutivos do seu pensamento estejam ancorados em reflexões pós-modernas. Vemos, por exemplo, Liotar se declara um pós-moderno, mas o mesmo não acontece quando pegamos textos de Antony Giddens, Boa Ventura de Souza Santos, Antônio Negri, Michael Hart, Alan Turrini, Zygmunt e Bauman, entre outros. Eles fazem referência à pós-modernidade, mas não se assumem como pós-modernos, muito embora a estrutura do pensamento destes autores esteja muito marcada pelos elementos constitutivos do pensamento pós-moderno. A nova discussão de hoje vai ficar presa ao texto do Adolfo Sanches Vazquez, contido em seu livro Filosofia e Circunstâncias, publicado pela editora Civilização Brasileira no ano de 2002. Bom, qual é a estrutura dessa reflexão de Vazquez? Vazquez inicia a reflexão observando que a pós-modernidade é, antes de tudo, um conceito que busca chamar a atenção para o nascimento nos tempos atuais de uma nova sensibilidade, novas ideias ou novos estados de ânimo que corresponderiam a uma nova realidade social. E este é um eixo fundamental do pós-moderno, a ideia de que vivemos em um outro mundo, de que vivemos em um mundo que rompeu definitivamente com a estrutura existente na vida social que vinha desde o final do século XIX até, pelo menos, metade do século XX. Alguns autores vão, inclusive, falar não apenas em pós-modernidade, mas em sociedade pós-industrial, para demarcar como estamos distantes daquela estrutura social vigente nos primeiros tempos do capitalismo industrial e, mesmo nas primeiras décadas anos do século XX, com o desenvolvimento do capitalismo. Nesse sentido, o de apontar que estamos vivendo em um tempo novo, Vazquez observa que essa pós-modernidade, na leitura desses autores, teria vindo para suceder uma realidade esgotada. E essa realidade era a realidade da modernidade. Bom, o que é que caracterizava a leitura da modernidade dos autores anteriores aos pós-modernos? O que caracterizava a ideia da modernidade era a sociedade capitalista em seu desenvolvimento. Marx vê, por exemplo, a modernidade como sendo a sociedade burguesa, com todas as suas contradições, com todos os seus pontos revolucionários, mas também com todas as suas dimensões, a serem superadas pelo desenvolvimento histórico, necessariamente através da ação do proletariado. Weber via, por exemplo, a modernidade como o aprofundamento da racionalização e a constituição de corpos de corpos de funcionários burocráticos capazes de desempenhar as tarefas com mais eficácia. Em Weber, por exemplo, o desenvolvimento do capitalismo é o desenvolvimento da racionalização e, com ele, o desenvolvimento da burocracia. É importante observar também que a ideia que acompanha a modernidade é a ideia da razão. A razão que começa a ser tomada como foco de atenção pelo pensamento iluminista francês e que vai ser aprofundada progressivamente por outras matrizes de pensamento, por outras matrizes de pensamento no século XIX, daí a discussão que vai haver a respeito dos socialistas utópicos como autores, como teóricos que procuraram aprofundar as intenções contidas na Revolução Francesa e o socialismo científico proposto por Marx, que busca ser uma superação da razão burguesa, assim como das ilusões que permeavam o pensamento dos socialistas utópicos. Vasques vai observar que, ao mesmo tempo que o pensamento pós-moderno busca ser uma ruptura com a modernidade, o pensamento pós-moderno é tributário da modernidade. E ele é tributário da modernidade na medida em que o pós indica uma sucessão temporal. O pós-moderno significa ir além dos tempos modernos, ir além da modernidade. Consequentemente, para ir além, é necessário problematizar o que é, então, a modernidade, expor o que são esses tempos modernos. Nesse sentido, Vasques vai observar que o prefixo pós apela a um princípio de sucessão temporal, indicando que a pós-modernidade só pode ser pensada a partir da própria ideia de modernidade. Aprofundando seu argumento, Vasques continua, O pós da pós-modernidade, ao mesmo tempo que a Lude faz uma referência a uma nova realidade, indica a inclusão dentro dessa mesma realidade, no sentido de que não podemos deixar de partir de certa ideia da modernidade, já que só a partir dela podemos determinar que estamos histórica, social e ideologicamente diante de uma realidade pós-moderna. E até que ponto se intensifica a visão pós-modernista de uma e outra? Portanto, até que ponto esse pós-moderno seria realmente uma nova realidade? Ao dizer isso, Vasques está querendo indicar que o conceito de modernidade constitui um referencial a partir do qual seus críticos podem esperar continuá-la no sentido de seu aprofundamento, negá-la no sentido de estabelecer uma ruptura radical entre um antes e um depois, radicalizá-la no sentido de levar adiante valores defendidos, mas não realizados pela modernidade, ou simplesmente despir-se dela no sentido de considerar que uma época está definitivamente morta e que uma outra época, uma outra era nasceu. Se o ponto de partida da reflexão pós-moderna é a identificação do surgimento de novos tempos, é preciso, então, diz Vasques, esclarecer a natureza dessa realidade, que estaria supostamente hoje em ruínas e que os teóricos da pós-modernidade pretendem, em geral, sepultar. No Entendeu de Vasques, um ponto comum que alimenta a reflexão dos pós-modernistas é o questionamento do processo histórico. É muito comum, nos pós-modernos, o abandono, por exemplo, da ideia do sujeito, da ideia de projeto, ou mesmo a compreensão de que é possível superar a sociedade burguesa, quando muito o que se poderia fazer era domesticar os traços mais irracionais da sociedade capitalista. Mas superá-la coloca-se, em geral, para os pós-modernos como uma impossibilidade, uma vez que eles já partem do pressuposto de que todas as tentativas de transitar da sociedade capitalista para uma sociedade pós-capitalista acabaram desembocando no que eles chamam de ditaduras ou sociedades totalitárias. Consequentemente, apostar em um projeto para além da sociedade capitalista, no conjunto dos autores pós-modernos, seria apostar em um retorno às estruturas totalitárias da vida social, na qual os indivíduos não teriam possibilidade de se expressar. É lógico que esta é uma leitura fatalista que está presente nos autores da pós-modernidade, uma vez que eles identificam os desdobramentos das tentativas revolucionárias com consequências inevitáveis de futuras tentativas de realização de uma sociedade pós-capitalista. Voltando ao texto de Sanchez Vázquez, ele observa que os pós-modernos tomam como foco de crítica uma grande revolução que aconteceu na história seria a revolução francesa e a crença que esta revolução depositava na razão. Ao fazer isso, eles desconsideram todo o dinamismo que havia naquele processo e chegam mesmo a entender que a crença infinita na razão conduziu apenas ao reforço ou conduziu a se destacar apenas os traços positivos que poderiam estar sendo desenvolvidos ou aflorados com a chamada modernidade. E esses traços positivos teriam, fundamentalmente, a ideia de emancipação humana, ou seja, de que os homens poderiam ser iguais dentro do espírito iluminista francês ou, indo mais adiante, dentro da ideia da superação das classes sociais. A ideia da superação das classes sociais é o ponto nodal da teoria marxiana. Daí que quando se fala de emancipação humana no pensamento do Marx, está falando não apenas de uma sociedade que superou a estrutura budesa, mas que, fundamentalmente, superou e necessariamente deve superar a organização da sociedade em termos de classes sociais. É lógico que essa igualdade que está colocada na ideia de emancipação humana no Marx vai muito mais além do que a igualdade de todos os homens juridicamente. O que o Marx está discutindo ali é uma igualdade real entre os homens, onde eles possam exercitar as suas potencialidades humanas. Mas, seja em referência à Revolução Francesa, ou seja, em relação ao pensamento marxiano, um dos pontos criticados pelos pós-modernos é a crença na possibilidade da realização da emancipação humana. Uma segunda crítica que vai acompanhar os pós-modernos é a de que houve um culto exagerado à razão, a crença exagerada de que haveria um domínio crescente do homem sobre a natureza e sobre suas próprias relações sociais e humanas. Para eles, isso, na verdade, se constituiu na utopia uma ideia legada pelo racionalismo francês, pelo iluminismo francês, e que foi incorporada pelo Marx através de um guiés hegeliano, ou seja, a ideia de um sujeito na história. E uma terceira crítica que os pós-modernos realizam e que é resgatada por Sancho Vázquez, seria o questionamento a respeito do caráter progressivo do processo histórico. Por outras palavras, para os pós-modernos, a interpretação dos pós-modernos é de que as análises legadas pelos teóricos da modernidade entendiam que a modernidade seria composta por um desenvolvimento linear e ascendente, no qual o velho cederia lugar ao novo. É importante observar que a crítica realizada, por exemplo, por Marx aos iluministas, rompe com a ideia de um evolucionismo social. O Marx não era um positivista. Para Marx e para Engels, o desenvolvimento histórico é contraditório e mesmo que se chegasse a uma sociedade comunista, essa sociedade seria marcada por novas contradições. Daí que na crítica ao programa de Gota, Marx, por exemplo, observa que com a sociedade comunista termina a pré-história da humanidade e começa a história da humanidade em bases verdadeiramente humanas. Ou seja, recomeçaria a história, mas é uma história vivenciando novos problemas, que seria o aprofundamento daquelas relações sociais que deveriam conduzir à emancipação humana e ao constante crescimento humano, desenvolvimento humano do ser social. Em síntese, vai colocar Vázquez. Ser moderno era, na leitura do pós-moderno, era estar sempre aberto ao novo em um processo progressivo até um fim ou meta superior. Era a negação do passado, do velho, como também preeminência do futuro, do novo. Ou seja, com possibilidade inevitável de existência futura de um novo. Nesse sentido, com a modernidade, isso sempre de acordo com a leitura que os pós-modernos fazem da modernidade. É isso que Vázquez está resgatando aqui. Nesse sentido, na modernidade, o homem teria chegado à sua maioridade, uma vez teria encarnado à razão. Vázquez vai observar que a crítica dos pós-modernos dirige-se não apenas ao iluminismo francês, não somente a Marx, mas também é uma crítica que vai se fazer presente em relação a Weber, Nietzsche e, entre outros, autores que se debruçaram sobre a questão da modernidade. O que acontece com o pensamento pós-moderno? Nesse sentido, coloca Vázquez. Nos pós-modernos, a crítica da razão, do progresso e do sentido da história, que era a base da modernidade, atua no sentido de negar a própria modernidade. Ou seja, as crenças desenvolvidas pelo pensamento moderno acabaram enclausurando a modernidade nas suas próprias contradições internas. Por outras palavras, a crença exagerada na razão impediu os modernos, segundo os pós-modernos, impediu os modernos de verem os limites sociais que se escondiam por debaixo da própria razão. Nesse sentido, é necessário superar, segundo os pós-modernos, este tempo de crença infinita na razão. É por este caminho que eles vão considerar que a modernidade está morta. Está morta no sentido de que aquelas crenças que acompanharam o pensamento da modernidade precisam ser, hoje, superadas. E precisam ser superadas sobretudo porque o desenvolvimento histórico mostrou que as sociedades não caminham para o crescimento da razão, mas elas também aprofundam os seus elementos de desrazão. Para sustentar esta leitura de que a modernidade está morta, portanto, trata-se de um tempo superado e, consequentemente, é necessário pensar o novo tempo que surgiu, para sustentar esta leitura, os pós-modernos introduzem novos campos conceituais, tais como sociedade de consumo, onde o sistema, leia-se, a ordem social produtiva, se alimenta a si mesmo. É muito comum encontrarmos nos autores da pós-modernidade uma atenção bastante destacada aos novos sistemas peritos, ou seja, ao desenvolvimento das novas tecnologias e como essas novas tecnologias teriam aprofundado a alienação humana. Como que essas novas tecnologias teriam aprofundado as dificuldades para a constituição de seres verdadeiramente reflexivos? Trata-se, logicamente, de uma leitura fetichizada da tecnologia, de uma leitura mistificada da tecnologia. Marx observava que a tecnologia não é boa nem ruim em si. no que se trata de analisar é o uso social que se faz das tecnologias e das forças produtivas que são desenvolvidas no interior de determinadas relações sociais. Mas os pós-modernos não veem as coisas dessa maneira. Eles atribuem à tecnologia um impacto sobre os indivíduos que acaba sendo um impacto extremamente negativo, uma vez que impedem praticamente os indivíduos de exercitarem a sua maioridade, como dissemos anteriormente, que era a crença ou era a convicção existente dentro do pensamento iluminista. Nesse sentido, Vázquez argumenta que, porém, nos ativermos às relações de produção que se encontram na base desse mecanismo de exploração e dominação dos homens e dos povos, trata-se sem eufemismo, seja falando em sociedade de consumo ou sociedade pós-industrial, de reconhecer que essa sociedade continua sendo sociedade capitalista. É a sociedade capitalista desenvolvida. É o capitalismo tardio, ou aquilo que Vázquez também chama por capitalismo multinacional. Daí que não podemos ficar presos às denominações apresentadas pelo pensamento pós-moderno. Sociedade pós-industrial, sociedade pós-tecnológica, sociedade informacional, sociedade em rede, sociedade tecnocrática. Do que se trata é de investigar que tipo de sociedade é esta que está por debaixo desses conceitos apresentados pelo pensamento pós-moderno. E, quando nos voltamos a investigar o que se esconde por debaixo desses conceitos, o que se volta necessariamente a encontrar é a sociedade capitalista. Só que a sociedade capitalista no seu estágio avançado de desenvolvimento. Nesse sentido, vai apontar Vázquez, é necessário estar atento às ilusões produzidas pelo pensamento da pós-modernidade. Outro problema contido no pensamento da pós-modernidade, segundo Vázquez, é o fato de que os pós-modernistas tendem a renunciar a qualquer ideia ligada à presença de um projeto. Por outras palavras, dentro do pensamento da modernidade, tal como apresentado por Marx, por exemplo, havia a possibilidade histórica de superação da sociedade capitalista e, para isso, era fundamental que o proletariado tomasse, assumisse a consciência de classe necessária para conduzir esta transformação. No pensamento marxiano, existe a ideia de projeto e este projeto é dado pela necessidade de superação da sociedade capitalista. Entre os pós-modernos, desaparece tanto a ideia de sujeito, portanto, de agente transformador da história, quanto a ideia de projeto. Não havendo sujeito, também não há projeto a ser defendido, uma vez que não haveria quem tocar ou implementar uma determinada transição de uma sociedade a outra. Nesse sentido, vai dizer Vastos, marca o pensamento da pós-modernidade a renúncia a qualquer tentativa de formular um projeto total de transformação da realidade social. No entanto, vai dizer o Vastos, numa sociedade injusta, pode-se renunciar ao projeto de transformá-la e fundamentar esse projeto sob a alegação de que qualquer tentativa nesse sentido seria ilusória ou tópica, desconsiderando-se que as mesmas tentativas podem ser também de ordem factível e racional? Por outras palavras, tem sentido abandonar a ideia de projeto, mesmo que esse projeto possa conter contradições, possa conter limites, possa conter problemas, mas que, ao mesmo tempo, com todos esses limites, problemas e contradições, este projeto esteja apontando para a possibilidade da constituição de uma vida social bastante distinta daquela legada pela sociedade capitalista, para Vázquez não tem o mínimo sentido abandonar a ideia de projeto, sobretudo a ideia de projeto emancipatório, que, para ele, não é apenas uma questão teórica, é uma questão prática e política. Ao abandonar a ideia de projeto, portanto, a ideia de que é necessário e mesmo possível transitar da sociedade capitalista para uma outra forma de vida social, os pós-modernos condenam, e aqui é o Vázquez falando, os pós-modernos condenam à impotência ou ao beco sem saída do desespero ao fundamentar a inutilidade de qualquer tentativa de transformar radicalmente a sociedade presente. Daí também a negação dos pensadores da pós-modernidade de ideias como superação, história, sujeito, progresso, entre outros temas que eram essenciais aos autores da modernidade e mesmo essenciais aos iluministas nos seus primórdios. Vázquez continua observando que no núcleo do pensamento pós-moderno, a questão pura e simples é que não há história. Se houve, já chegou ao seu fim. E a verdade é que estaríamos no pós-história. O que seria este pós-história? Este pós-história seria os tempos modernos. E estes tempos modernos seriam marcados pelo necessário abandono dos projetos que, em geral, os pós-modernos chamam por meta-históricos. Ou seja, aqueles projetos que estão para além das possibilidades da existência humana imediata dos indivíduos. Nesse sentido, no sentido dos pós-modernos, a história é dissolvida como um processo unitário dotado de certa coerência e racionalidade. Portanto, não existe uma lógica interna na história. Não existe, portanto, uma racionalidade no interior da história. a história é um leque aberto no qual cada um precisa descobrir, precisaria descobrir para onde ela está indo. Portanto, seríamos dotados hoje de uma nova consciência do tempo em razão das tecnologias de informação que tendem a prender os indivíduos ao aqui e agora e dentro do qual não se deve esperar nenhuma utopia. essa colocação de Sanchez é extremamente importante, porque este é um traço fundamental do pensamento da pós-modernidade. É reter o aqui e agora. Só que o aqui e agora retido pelos autores pós-modernos é o aqui e agora fenomênico, captado na sua aparência e não na sua estrutura interna. então é muito comum encontrarmos nos autores da pós-modernidade uma relação de problemas contidos nos tempos presentes. No entanto, eles não saem em geral dessa superficialidade dos problemas, porque isso obrigaria os pensadores da pós-modernidade a resgatar categorias analíticas que eles desconsideram como fundamentais. E duas dessas categorias analíticas são as categorias de classes sociais e sujeito da história. Na medida em que a história para os pós-modernos não está mais centrada nas classes sociais e sim em demandas de ordem cultural, em demandas mais pulverizadas, a categoria classe social acaba indo para o Imbro. Ulrich Beck, por exemplo, no seu livro A Sociedade de Risco, afirma que a classe social não é mais categoria central de análise. Daí já é possível perceber para onde vai ou para onde vão as reflexões dos pós-modernos. Se não existe mais projeto, os pós-modernos vão reivindicar que se fique preso ao presente. Só que este presente é o empírico verificável, é aquilo que se constata na sua superficialidade. Daí a exaltação do presente e a negação do futuro. Uma vez que pensar em projetos que eles chamam de metas sociais, é você condenar o homem a mergulhar impossíveis sociedades totalitárias. Por outras palavras, os projetos não existem mais, segundo os pós-modernos. Na medida em que a racionalização do mundo com suas tecnologias aprofundou o peso das tecnologias sobre os indivíduos, a sociedade para os pós-modernos se tornou mais burocratizada. Essa sociedade burocratizada produz a possibilidade da emergência de novas subjetividades. Só que essas novas subjetividades não são mais os sujeitos identificados à classe. Essas novas subjetividades são aquelas que se afirmam através de suas demandas particularistas, como é o caso do movimento ecologista, como é o caso do movimento LGBTQI+, como é o caso do movimento negro, como é o caso do movimento das mulheres, ou seja, essas seriam as novas subjetividades que contêm potencial de transformação interior dos tempos em que vivemos. não é mais a classe social o núcleo articulador das possibilidades de transformação ou aprofundamento de certas estruturas sociais, e sim estas lutas mais pulverizadas com as suas demandas particulares. Entre mil aspas, estes seriam os novos sujeitos, mas estes novos sujeitos, entre mil aspas, não seriam mais sujeitos dotados de projetos, e sim sujeitos dotados de demandas imediatas que buscam realizar dentro do campo do possível. Isso não quer dizer que os defensores da pós-modernidade não se deparem no fato de visitar a empresa ao empírico imediato, não significa que eles não se deparem com problemas reais, observa Vázquez. tais como o problema nuclear ou o problema ecológico. No entanto, vai dizer Vázquez, concluindo a sua reflexão neste capítulo, os pós-modernos não integram estes problemas, portanto, não inserem estes problemas às suas reais bases de constituição. Diante do todo, os pós-modernos miram o fragmento. Ou, para encerrar, o que se afirma, o que se coloca nos pós-modernos, ou o que é um trato afirmativo pós-modernista, é a reivindicação do fragmentário em face das narrativas totalizantes modernas. com isso, cumpre a função ideológica de contribuir para condenar os homens à inação, à impotência, à passividade. É importante observar como que Vázquez encerra este texto ao se referir à questão das narrativas, que é uma palavra que esteve muito em moda neste ano que se encerrou de 2021. Quando falamos de narrativa, nós queremos dizer que a realidade ela é interpretação. Portanto, cada um pode fornecer a sua interpretação do mundo. Por outras palavras, não existiria objetividade na realidade, uma vez que cada indivíduo pode ter a sua verdade. É lógico que isso está em ruptura direta com qualquer possibilidade de compreensão ontológica da realidade, ou seja, de compreender a estrutura da vida social tal como a vida social é. É curioso observar, por exemplo, que durante a CPI da Covid, os defensores do governo sempre trabalharam com essa ideia pós-moderna da narrativa. os defensores mais afirrados do governo atual, do governo Bolsonaro, colocavam que tudo aquilo que estava sendo dito a respeito da postura do governo em relação ao tratamento da Covid, ou mesmo em relação à aquisição das vacinas, eram narrativas. Com isso, eles queriam dizer o quê? Eles queriam dizer que havia a verdade proposta pelo tal de G7 da Covid, pelo núcleo majoritário dos senadores que queriam desvendar por que não se comprou vacina, e que existe também, ao lado disso, uma outra verdade, que também seria verdadeira. E essa verdade que seria verdadeira é de que houve sim esforços do governo para comprar vacina e, consequentemente, dar um tratamento adequado à epidemia do Covid. Então, aquele discurso da narrativa não é um discurso inocente. Aquele discurso das narrativas, tanto destacado por alguns senadores na CPI, é um dos resultados do pensamento pós-moderno no interior das várias esferas da vida social. No caso, ali, específico, no interior do campo político e servindo como instrumento para legitimar certas ideias que não correspondem à verdade, mas são somente à interpretação que queriam dar de uma determinada realidade que, escancarada na frente de todos, evidenciou a existência de mais de 600 mil mortos. Bom, é isso por hoje. Espero que essa reflexão sobre modernidade e pós-modernidade apresentada por Sanchez Vasquez contribua numa melhor compreensão do que é o pensamento sociológico moderno da pós-modernidade. Aguardo as sugestões, as considerações e sempre em defesa da sociologia. Até a próxima. E aí Obrigado.